Muito obrigada, muito bom dia a todos. Gostava de renovar o agradecimento para estar aqui hoje convosco, é uma honra muito grande poder vir cá, estar num congresso, numa jornadas nacionais de comunicação social e sentir este desconforto de estar, diria, como os peixes se sentem um bocadinho fora de água. Neste sentido da comunicação social, mas dizer que tem um particular apreço por todo o trabalho que é feito pelo jornalismo e pela comunicação social. Estava exatamente há pouco a falar com o Padre Tiago no intervalo e dizia que um dos grupos profissionais que acho que têm poder e a capacidade de mudar o mundo, verdade, para o bem e para o mal, são jornalistas, que têm, de facto, a capacidade de chegar às pessoas, a capacidade de informar, a capacidade de contribuir para a literacia e de nos fazer chegar àquilo que é a verdade. Eu li há muitos anos um dos livros de uma fotojornalista, da Suzane Sontago, sobre olhando o sofrimento dos outros. E, de facto, é pelas vossas mãos que nós somos convidados a olhar o mundo. E, portanto, é através das vossas mãos que nasce aquilo que é o sentido ético da humanidade. Eu só tive um desafio durante um ano, e aqui só em jeito de partilha e de narrativa, mas uma narrativa muito real. Eu fui assessora durante cinco anos, antes de vir para a Católica, no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, para a área da saúde. E, durante o último ano que lá estive, fazia a parte da comunicação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Não tinha tido formação para isso. Mas, de facto, durante o ano fui capaz de compreender melhor o vosso trabalho, as áreas de especialidade do jornalismo, e a forma séria com quem tive o gosto de trabalhar na área das ciências da vida e na área da ética, e o trabalho de fundo que fazem quando vão construir uma peça para poder realmente chegar à sociedade de uma forma clara e em termos compreensíveis para a sociedade. E, também nisso, dar os parabéns pelo trabalho que é desenvolvido pelo jornalismo em Portugal e esperar que ele continue a cumprir o seu desidrato, agora com desafios renovados. Eu venho falar da inteligência artificial numa perspectiva mais global. Eu só consegui assistir hoje durante a manhã, percebi que foi vocacionada e direcionada para a área do jornalismo. O meu desafio aqui foi, de algum jeito, trazer mais perguntas do que respostas, mas uma reflexão ética matricial que vem novamente, e as oradoras anteriores a mim disseram isso, ao encontro de quem é o homem. Parece que retomamos quase as questões kantianas de quem sou eu, para onde é que quero caminhar. Ou do Pedro Lein entre algo, entre corpo e alma, este questionamento de partida. E, de facto, a inteligência artificial é uma oportunidade única de nós pensarmos o que é que, de facto, nós queremos. Para onde é que nós queremos caminhar. Porque, e o Gerd Leonard, neste livro sobre a tecnologia versus humanidade, e tive a oportunidade de conhecê-lo e de falar longamente com o Gerd Leonard, quando estava no Conselho Nacional da Educapações Ciências da Vida, ele neste livro, já em 2019, sendo que este livro tem uma edição de 2017, ele fala exatamente que a humanidade vai mudar mais nos próximos 20 anos do que nos últimos 300 anos. E o acelerado crescimento da tecnologia, do conhecimento, mas particularmente das tecnologias, vem colocar um grande desafio. E não é a inovação, ou o avanço tecnológico, ou do conhecimento, ou a mudança que é o desafio. A mudança, a evolução, é desejável, é sadia. É assim que nós passámos as várias áreas, não teríamos ficado, provavelmente, no Paleolítico. E fomos mudando, evoluindo, crescendo, e acrescentando conhecimento. Mas, de facto, o que é que muda aqui? Mudou o tempo. A dimensão do tempo. A dimensão da ocorrência dos fenómenos. A uma velocidade vertiginosa, ainda não compatível com aquilo que é a capacidade do humano adaptar-se. Outra hora, tínhamos dezenas de anos em pequenas mudanças que a sociedade sofria. Atualmente, temos mudanças a cada dia. Às quais, não sei se poderemos falar em adaptação, mas simplesmente nos são impostas. E é nos dado o poder. E é aquilo que, para mim, é sempre a fonte de reflexão. E gosto muito de ir buscar a Ana Orant. E, numa reflexão que ela faz no pós-Segunda Guerra Mundial, onde parte das questões éticas foram suscitadas, no julgamento do Eichmann. E aí, de facto, é quando ela fala de um termo amplamente conhecido no âmbito do jornalismo, que é a banalidade do mal. E, aqui sem demonizar, e não estou de modo nenhum a demonizar, a tecnologia. Ela é desejável, nós todos usamos. Ela vai ser aprimorada. É necessário que continue a ser usada. Mas, aqui, naquilo que é o que nós estamos ou não estamos disponíveis para outorgar a terceiros. Aquilo que é o que se distingue o bem do mal, o bom do mal, o bonito do feio. E, de facto, ela diz que não podemos demitir-nos daquilo que é a única condição que faz de nós humanos, que é a nossa consciência moral. É o nosso juízo crítico. E, para mim, uma das questões centrais da inteligência artificial é, de facto, o culto de um pensamento crítico e de uma consciência moral clara e inequívoca sobre as nossas escolhas e sobre as nossas decisões. E a ética é, de facto, quando é que nós sentimos que temos um problema ético? No nosso dia-a-dia, nas nossas profissões. O que é que é a ética? Todos nós sabemos, até nos perguntarem. E, quando nos perguntam o que é que é a ética, tendemos sempre a ter alguma hesitação sobre de que é que se trata. Mas, de uma forma muito simples, assim, sem... Gosto muito de trocar as coisas por palavras muito simples, a ética diz respeito a eu estar perante uma situação que eu não tenho a certeza, tenho dúvidas sobre como agir para agir bem, para agir da melhor forma possível, para maximizar o bem. E, portanto, eu estou perante uma situação que, de facto, não sei como agir para agir bem. E eu, para saber, tenho que ter o conhecimento. Daí que, na âmbito da ética, em todas as decisões, nós temos que ter conhecimento sobre os elementos todos que compõem o facto para podermos tomar uma decisão. Ponderarmos os factos, os valores e os deveres. E tomarmos aquilo que é uma decisão ética que é ancorada naquilo que são os valores. Mas, também, para isso, precisamos identificar de que valores é que estamos a falar. E esse é o cerne. É, de facto, será que nós pensamos sobre o que fazemos, como fazemos, a quem fazemos, a cada momento, ou vamos consultar coisas banais que não são de inteligência artificial, são desde o uso do computador, que é muito anterior ao fenómeno da inteligência artificial e generativa, que é, se quiser consultar, tem que aceitar os termos de privacidade. Quantos de nós lêem os termos de privacidade e colocamos a seguir porque senão não vamos onde queremos. Mas estamos a consentir? Não. Estamos a autorizar para finalidades legais. Estamos a ter aquilo que é um comportamento legalista, que é, do outro lado, é que o outro otorgante está escudado ou respaldado na lei porque nós aceitamos. Não fazemos ideia do que é que aceitamos, mas depois, eventualmente, podemos queixar-nos. Portanto, mas sei que falaram nesta jornada sobre inteligência artificial. O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida emitiu um livro branco baseado também porque já em 2017 a Comissão Europeia tinha lançado aquele que foi um livro branco sobre o uso ético da inteligência artificial. mas o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida este ano neste livro branco que a referência não está aqui devidamente mas está adiante portanto, só pôs aqui o logo do Conselho mas a referência devia estar aqui. Vamos circunscrever o que é que estamos a falar quando estamos a falar de inteligência artificial. Portanto, não existindo uma definição consensual de inteligência artificial mas considerando-se útil apresentar uma proposta abrangente para a mesma adotamos a do Higher Level Expert Group on Artificial Intelligence que foi constituído pela Comissão Europeia em 2018 pelo imediato e fácil acesso que proporciona aos conteúdos a que nos reportamos. A inteligência artificial refere-se a sistemas que apresentam comportamento inteligente analisando o seu ambiente e descendido a ações com algum grau de autonomia para atingir objetivos específicos. Os sistemas de inteligência artificial podem ser puramente baseados em software atuando no mundo virtual por exemplo os assistentes de voz software de análise de imagem motores de busca sistemas de reconhecimento de fala e rosto ou podem ser incorporados em dispositivos de hardware por exemplo os robôs avançados carros autónomos ou os drones ou a internet das coisas. Aqui este nível de autonomia algum grau de autonomia qual é a grande questão da inteligência artificial? Quem é que faz a inteligência artificial? São os programadores são os informáticos são os operadores dos sistemas de informação de facto aquilo que se fala quanto aos sistemas de informação é o ethics by design ou seja em que o sistema de inteligência artificial deve ser produzido respeitando os princípios éticos da rastreabilidade da verificabilidade mas é muito curioso nesta matéria eu disse que não ia trazer muitas soluções queria trazer mais questões do que respostas porque eu diria que nesta matéria quantos de nós numa sociedade pensemos licenciados mestres doutores e estou a pôr do nível de literacia não por fato ou discriminatório mas por pensarmos que estamos teremos mais elementos para podermos compreender quantos de nós será que nós queremos de facto esta rastreabilidade nós teremos essa capacidade e recentemente na Universidade Católica esteve o conselheiro do nosso Papa Francisco que dizia dava este exemplo que é muito ilustrativo que era nós todos andamos de avião algum de nós domina como é que um avião funciona? que é que confiamos no piloto na companhia aérea porque é que confiamos na companhia aérea? porque a companhia aérea tem no ponto de vista da formação e daquilo que são o conhecimento sobre a funcionamento dessa dessa companhia aérea dados confiamos no piloto quando entramos no avião queremos confiar no piloto queremos saber como é que funciona o avião se calhar não queremos isto apenas para dizer que de facto a inteligência artificial o cerne da questão ética é sobre não a inteligência artificial em si ela é uma ferramenta apenas que supostamente vem ser colocada ao serviço do homem da humanidade para o que? supostamente aí sim para evolução e nessa evolução pretende-se o que? melhorar a qualidade de vida a eficácia a eficiência de tudo aquilo que nós fazemos podendo se calhar diria eu que sou uma sonhadora melhorar a qualidade de vida e ter mais tempo para aquilo que é estritamente humano e nos permite criar valor na nossa vida em última instância todos procuramos a felicidade uma visão global aristotélica trata-se no fundo de como é que nós podemos viver de tal modo que quando estivermos a morrer possamos ter realizado o máximo de valores da nossa vida que oportunidade é que nós damos a nós aos que vivem connosco e ao mundo para poder realizar esses valores mas porquê falar em integridade aqui em integridade académica e científica para a era digital porquê falar de ética e inteligência artificial de facto eu fico muito feliz porque no meu caminho da ética eu desde desde o meu décimo ano de escolaridade que eu sabia que queria filosofia e ética e fui desencorajada várias vezes ao longo de todo o caminho o que é que tu vais fazer com a ética mas o que é que onde é que o que é que vais fazer com isso e de facto eu digo sempre que a ética e a bioética são para mim mais do que uma carreira ou um percurso académico são uma missão de vida e sempre foi maior do que eu todas as vezes que eu tentei desistir da bioética ou da ética alguma coisa na minha vida aconteceu que não me deixou desistir e a ética devia ser transformada portanto nesta era digital eu fico feliz porque a ética finalmente começa a ser colocada não apenas quando só corre mal mas atenção nós desconhecemos totalmente os riscos inderentes a toda esta tecnologia que nos está a surgir e se calhar ela não é inócua e porquê que é extremamente importante refletirmos sobre a ética e a inteligência artificial é fazendo aqui uma súmula o desenvolvimento tecnológico acelerado esta dimensão de tempo como já falei é aquilo que é o fast science a corrida de velocidade a uma maratona as métricas a avaliação os fatores de impacto e tantas vezes esta fast science faz com que nós não olhemos a meios para atingir determinados fins faz com que a nossa ciência e o conhecimento que é criado não tenha fiabilidade e aumenta a desconfiança da sociedade na ciência nós assistimos a todos com especial relevo o período da pandemia sendo que era um período também excepcional e não pode ser analisado à luz daquilo que é um estado normal da sociedade porque de facto foi necessário ter respostas mais rápidas mas permanece porque eu tenho que ter 20 artigos publicados até o final do dia porque eu tenho que ter as últimas notícias e de facto o tempo quando olhávamos para os grandes cientistas de outros tempos no final de uma carreira eles tinham dois livros publicados dois grandes livros que são intemporais e que nós continuamos a estudá-los até a atualidade agora se não escrevermos mais do que 3, 4, 5 artigos por ano não estamos nos rankings não somos reconhecidos como cientistas felizmente e tenho o gosto de acompanhar essa mudança felizmente começámos a pensar começámos a lembrar-nos da banalidade do mal e a usar aquilo que é a nossa consciência moral para perguntar mas será que é isto que é correto e neste momento as instituições a nível nacional e europeu estão de facto a pensar como é que podemos mudar esta avaliação e esta avaliação do conhecimento da ciência que é criada e dos nossos percursos ser baseada no impacto ser baseada em valor ou seja é o valor social e científico que deve ser atido em conta é o impacto social que tem que projetos verdadeiramente geraram mudança geraram impacto na sociedade na saúde na área em que se destinam os desafios da ciência da humanidade e da cultura como é que nós devemos pensar as sociedades humanas e o conceito de cultura para o uso responsável das ferramentas de inteligência artificial e responsabilidade é de facto o princípio ético aqui o princípio da responsabilidade já do tratado do Anzionas do princípio da responsabilidade pelas gerações atuais e pelas gerações vindoras é aquele filme que todos vimos que é o que fazemos no presente e coa na eternidade e de facto aquilo que nós fazemos hoje às vezes escolhas o Bauman no estado líquido também diz aquilo que nós fazemos ou não fazemos na atualidade terá seremos responsabilizados e a etimologia da palavra responsabilidade é exatamente isso é o responder a é um compromisso de resposta a que resposta é que nós temos quando estamos a apresentar à sociedade determinadas ferramentas sem termos a garantia do resultado sobre aquilo que estamos a apresentar mas de facto a evolução também se fez de riscos e eles existem e também são importantes mas devemos ter sempre que possível prudência portanto a inteligência artificial centrada no ser humano e na pessoa e este é um lema que nós na Universidade Católica no Laboratório de Ética Digital com quem trabalhamos e no Instituto de Bioética temos a inteligência artificial deve ser centrada na pessoa porque de facto a inteligência artificial existe perdurará evoluirá dependendo ou não daquela que é a ação humana nós valorizamos a inteligência artificial reparem nós neste momento no jornalismo estamos e vimos nós assistimos aos podcasts nós assistimos a diálogos cada vez mais fomentando porque de facto é uma realidade que existe mas será que devemos ou não devemos fomentar devemos utilizá-lo ou não devemos que efeitos é que isto terá no futuro daquilo que é a interação entre pessoas porque de facto a inteligência artificial veio modificar a forma como nós comunicamos a forma como nos relacionamos a forma como aprendemos a forma como ensinamos a forma como avaliamos eu ontem dei comigo a dizer aos alunos do segundo ano de ética e cuidados de saúde no seminário final e na apresentação de trabalho escrito inteligência artificial com certeza já sei que todos vão usar porque quando passado usaram quando eu perguntei toda a gente ficou corada e ninguém queria assumir portanto vamos já criar as regras e o que é que tenho que fazer e eu digo já não sigo propriamente os slides mas depois os slides poderão ficar convosco e os alunos ficaram assim um bocadinho porque isto é um não assunto porque eu gosto de usar gosto de melhorar mas não gosto de assumir isso não tem problema todos têm que assumir que usaram ferramentas de inteligência artificial qual a ferramenta que foi utilizada qual foi a versão de que modo é que foi usada para quê? foi para gerar ideias para melhorar o texto para resumir um texto um documento que tinha 300 páginas e certo foi dessa forma que foi usado que impacto é que teve no vosso trabalho? ah é que depois também vão ter que apresentá-lo e quando eu vos perguntar os conceitos convém saberem porque os autores desse trabalho são vocês de facto se não conhecerem o conteúdo o impacto e o conteúdo não são autores e vão ter zero mas precisam só de fazer o disclaimer declaração sobre o uso de inteligência artificial como fazem dos livros que usaram das referências que usaram e não têm qualquer problema mas depois vem o outro desafio para todos nós em todas as áreas onde estamos que ainda agora em Praga eu estou como representante de Portugal na Europa para a integridade científica e académica e numa comunidade científica que representavam cada país temos esta questão que é ok todos concordamos com isso todos concordamos que o uso das ferramentas de inteligência artificial deve ser declarado não há dúvidas então estamos perante um trabalho de investigação uma grant um projeto que é para financiamento e temos um projeto que foi financiado por que foi realizado por um ano ou um projeto que foi realizado pela inteligência artificial e dividiram-se as opiniões relativamente àquilo que era vou desvalorizar aquilo que foi pela inteligência artificial e vou valorizar o que foi feito pelo humano então leva-me para outra questão então se calhar não devíamos usar ferramentas de inteligência artificial porque de facto se eu enquanto autora tenho uma ferramenta que tem capacidade para melhorar a minha eficácia a eficiência e o tempo aliado a estas duas componentes mas sou eu a última responsável portanto eu atendi aos critérios técnicos científicos e éticos que foi escolhi um tema que tem impacto social escolhi respeitei rigorosamente o processo científico e responsabilizei-me pelos resultados ou seja por cada etapa e pelos resultados e aquele projeto de facto corresponde àqueles que são prioridades nacionais nas várias áreas da Unesco da Organização Mundial de Saúde de uma forma global contribui para a sustentabilidade porquê que se eu tive uma ajuda como apoio de uma ferramenta de inteligência artificial vão desvalorizar-me e aí é a reflexão que também nós temos que fazer porque de facto se continuamos com este juiz associado teremos que este aqui é exatamente aquela mesma questão e desculpem o exemplo na área da saúde porque é a minha área de base quando às vezes os meus colegas diziam assim ah não aquela senhora está quase a morrer mas eu ainda não falei com ela porque acho que ela ainda não está preparada para falar do assunto eu dizia assim não tu é que tens medo de falar do assunto com ela ela preparada seriamente quase certamente estará ou seja são as respostas que nós damos não para responder às necessidades daquilo que existe mas para responder às nossas próprias necessidades e aí nós dizemos ah a inteligência artificial porque de facto ela é a inteligência artificial para nós mas eu diria o meu filho que tem agora nove anos ainda que não tenha muito acesso por uma questão de escolha o que é artificial para nós é o mundo natural em que eles nascem e de facto esse é também outro desafio porque o Montaigne dizia-nos que um dos maiores desafios é de facto a educação das crianças é a maior das ciências é como é que nós educamos as nossas crianças não temos tempo se não temos tempo remetemos para tudo o que possa ser ferramenta digital tecnológica ou da inteligência artificial que vai ajudá-lo a desenvolver processos de decisão de escolha de que modo que valores é que nós estamos a criar e de facto esta é uma preocupação que também eu tenho o panorama geopolítico e ou seja onde é que está a segurança do conhecimento segurança dos nossos dados a segurança da informação e portanto dados informação conhecimento estes dados da informação querem-se uma atenção tendencialmente maior nós não sabemos o que é que está na caixa de facto a caixa negra eu tenho trabalhado muito com o professor lindo Oliveira do técnico e também que tem a cátedra Unesco com a inteligência artificial em Portugal ele diz é o que está na caixa negra nós neste momento ainda não conseguimos garantir a qualidade dos dados que estão na caixa negra e portanto vai sendo alimentada mas ela a replicabilidade e o número de combinações é limitado e por isso é que nós neste momento otorgamos decisões simples porque é muito mais rápido perguntarmos ao chat GPT ou ao call pilot ou outra ferramenta qualquer mas esquecemos das zonas do cérebro que não estamos a ativar e que é o uso ou o desuso e o que é que estamos a fazer com isso o que é que de facto estamos a fazer com estas decisões simples diariamente os desafios crescentes de sustentabilidade global portanto a necessidade de uma nova gramática do cuidar e a verdadeira solidariedade social de facto a inteligência artificial vem aproximar vem tornar aquilo que é o mundo numa aldeia global em que aparentemente estamos todos à distância de um clique mas de facto estamos preparados para o choque da cultura dos valores nós somos muito diferentes e tomamos para nós aquilo que não é nosso na saúde em Portugal nós importamos necessidades legislativas sem estudos de percepção pública de envolvimento público de esclarecimento sobre esta é uma necessidade da nossa sociedade ou estamos a trazer uma ferramenta que dizemos que vem auxiliar mas que não é um problema que existe portanto estamos a criar outro problema sem mais uma vez inovação avanço crescimento mas de quem para quem uma sociedade cada vez mais polarizada à procura do sucesso individual e com escassos consensos éticos eu estaria mais polarizada mais sozinha mais isolada com uma solidão enorme onde um like onde uma comunicação onde neste momento nos Estados Unidos nós temos respostas ao luto patológico com criação dos avatares que copiam a voz do falecido ou da falecida e que as pessoas depois permanecem com esse falecido ou essa falecida como forma de atenuar o sofrimento ou temos aquelas que são as namoradas virtuais ainda recentemente uma notícia sobre o assunto que pela primeira vez uma figura pública foi jantar fora com a sua namorada produzida por inteligência artificial qual foi o resultado? foi maravilhoso ela é queridíssima é linda tem uma pele maravilhosa uns olhos lindos extremamente bem penteada e depois tem sempre uma palavra agradável para me dizer não discordem nada comigo exato é artificial essa foi foi imediatamente a minha leitura é artificial portanto curiosamente quem tem a população que recorre e isto no laboratório de ética digital da católica temos estado a trabalhar muito sobre isso qual é a faixa etária que recorre a estas namoradas artificiais? curiosamente nem é a faixa etária de maior longevidade pode estar mais sozinho não são jovens porque eles não querem chatear-se uma namorada real que me chateia sempre estou a pôr aqui o papel na mulher mas de facto a mulher é aquela que habitualmente tem sempre mais questões porque o nosso cérebro funciona de forma diferente e o cérebro não é masculino funciona de forma diferente mas eu acho que eles são perfeitamente complementares e acho que é magnífico portanto eu digo sempre que sou mulher nasci só numa família era só homem era a única rapariga metade do meu cérebro também é masculino e às vezes ele dá-me tanto jeito portanto é de facto o que é que nós queremos o que é que nós queremos sobre estas escolhas que fazemos porque de facto elas são escolhas nós não estamos no livre arbítrio não estamos neste momento a fazer ai não ai isto dá jeito então e qual é o risco porque falar em integridade académica e científica na era digital e nas palavras do Papa Francisco este processo de discernimento ético e jurídico pode revelar-se preciosa ocasião para uma reflexão compartilhada sobre o papel que a tecnologia deveria ter na nossa vida individual e comunitária e sobre a forma como a sua utilização possa contribuir para a criação do mundo mais equitativo e mais humano mas o que é que é isto da integridade e do ponto de vista etimológico é o integritas o todo o estar inteiro a integridade é uma virtude uma força de caráter que permite aos seres humanos destacarem-se nas suas atividades de vida a integridade é um tipo de honestidade consigo próprio e com os outros que implica agir com justiça com responsabilidade moral e respeito pelos outros o princípio que eu acho que está muito esquecido na nossa sociedade em todas as vertentes se respeitarmos aos outros não precisamos de ser inclusivos não precisamos de ser tolerantes portanto as palavras que nós buscamos para criar importância em assuntos que de facto dizem apenas respeito a sermos pessoas a consciência moral a pensamento crítico e a sermos capazes de olhar o outro como um eu igual a mim mas diferente de mim ou o rosto que o Levinas diz e o rosto não é o rosto físico é a pessoa e o Levinas para mim é um dos filósofos que melhor fala sobre esta questão do rosto e eu diante do outro e respeito é respeito ao outro eu não tolero o outro e porquê? porque sou eu e o outro então eu estou numa posição diferente e estou a assumir que estou numa posição superior à dele e é de facto esta nova gramática do cuidar que é necessária desta verdadeira solidariedade social acho que nós precisamos cada vez mais de refletir sobre as palavras eu descendo da área das ciências tenho muito da área das letras cada vez mais nós empregamos palavras que não dizem o que nós queremos dizer e que é extremamente importante que usemos a palavra para procurar dizer e expressar aquilo que de facto precisa ser dito num contexto académico e científico a integridade é em virtude de agir de forma honesta justa e responsável na aprendizagem na escrita na investigação científica e na interação e colaboração com os outros na comunidade universitária no início agradecendo a publicidade ao livro tenho que fazer o disclaimer o livro desafios da ética na investigação é um livro que foi coordenado por mim para a diretora da faculdade de ciências da saúde e da enfermagem da católica mas que de facto é o contributo da comissão de ética da universidade católica portuguesa no seu mandato anterior eu fui presidente no mandato transato e permaneço como presidente por mais quatro anos da comissão de ética para a saúde e foi exatamente por isso que nós sentimos necessidade de elaborar este livro porque a reunião com a comunidade académica e científica as reuniões que tínhamos na comunidade académica e científica por causa das questões éticas surgiam dúvidas que de facto não nos passam pela cabeça que existam não nos passa pela cabeça que e aqui dando só o exemplo do que é que é isto da integridade desta virtude porque a integridade mais uma vez eu trabalho a integridade no ponto de vista processual criar orientações criar guidelines mas eu volto sempre ao mesmo precisamos de formar as pessoas precisamos de educar as pessoas precisamos dar treino às pessoas de ir para uma sala de lhe dar casos e dizer assim como é que isto é feito porque eu chego aos investigadores e vejo na nota informativa que precede um consentimento informado não estão os riscos no estudo eu disse olha tem que ter os riscos resposta dos investigadores ó professora mas se eu ponho os riscos ninguém vai querer participar no estudo eu disse ah então está a mentir está a enganar as pessoas para conseguir ter sujeitos para o seu estudo e fazer a sua investigação ah não é bem isso então não percebi e explico integridade então vamos lá ver o risco qual é se o risco suplantar o benefício não pode sequer propor não pode não é o caso tem que dizer que o risco existe e apresentar qual é a estratégia para mitigação desse risco e caso esse risco venha a acontecer o que é que tem para ajudar o sujeito de investigação porquê? por tudo o que acontece desde o início até o fim do processo de investigação é da responsabilidade de quem? da equipa de investigação porque caso não estivesse no processo simplesmente não acontecia e isso vai fazer o quê? com que a pessoa que está a ouvi-lo tenha confiança naquele que está é verdade é autêntico existe este risco existe mas caso ele venha a ocorrer que é uma probabilidade baixa eu tenho resposta para isso portanto eu confio na pessoa que me está a propor este estudo porque há verdade há autenticidade e há uma resposta clara e inequívoca sobre o problema que está a acontecer portanto em última instância é tudo sobre o humano para o humano e sobre o comportamento que é humano há algumas das preocupações éticas das aplicações da inteligência artificial na sociedade eu vou elencar e depois se quisermos na discussão poderemos ver portanto o potencial dos sistemas de inteligência artificial generativos para confabularem ou alucinarem informações factuais credíveis é a vossa área as fake news a fabricação as questões do código da alé fabricação plágio manipulação de resultados mas falsas minando assim a compromisso e a busca pela verdade e de facto aqui contribuindo para um fenómeno que todos conhecemos e que tem sido amplamente utilizado nos Estados Unidos mas não só que remonta também a uma época de segunda guerra mundial particularmente mas é cíclica porque a história também nos deve ensinar mais ou menos de cem em cem anos isto volta a acontecer mudam-se as cores mudam-se os cheiros mas o fenómeno humano é o mesmo que é a manipulação de massas e portanto esta é uma das áreas em que de facto este é mais colocado a utilização da inteligência generativa para a desinformação e manipulação de seres humanos o uso das setboxes de inteligência artificial generativa programas de computador projetados para simular conversas com usuários humanos para criar a aparência fraudulenta de personalidade ou as chamadas pessoas falsificadas o potencial de viés de género e racial nas tecnologias de inteligência artificial pois este viés pode culminar em discriminação discriminação essa que pode ser legal ou ilegal o risco de que empresas e instituições que utilizam inteligência artificial nas suas práticas violem os limites morais e ilegais à recolha e utilização de dados pessoais sensíveis todos nós temos imensos dados sensíveis expostos em fontes em caixas negras que nós não fazemos ideia e de facto os termos de consentimento não estão o RGPD e a lei 58 de 2019 que faz a transposição do RGPD para o Ordenamento Jurídico Português vem-nos dizer que o consentimento é para a finalidade ou seja eu consinto que os meus dados sejam usados para esta finalidade para esta entrevista por exemplo aqui tentando fazer alguma adequação mas eles não devem ser um secundário a menos que tenha consentimento para o secundário no consentimento primário de outra forma tem que voltar ao sujeito para consentimento para a finalidade daqueles dados que serão usados não sem isso portanto eu diria que em todas as áreas conhecemos situações em que de facto este não é aquilo que é o estado de dar o potencial para a vigilância e análise biométrica da inteligência artificial serem utilizadas de formas que violam os direitos legais das pessoas à privacidade individual e não respeitam a dignidade moral dos seres humanos o direito das pessoas a saber se e quando estão a ser sujeitas a sistemas automatizados de avaliação da inteligência artificial e de poder solicitar uma explicação sobre a decisão baseada em inteligência artificial e em alguns casos de contestar a decisão automatizada a outros seres humanos há uma publicidade recente que passou que eu achei magistral mas deveria ser aplicada a outras áreas em que é exatamente um pacote e aqui sem fazer publicidade um pacote que é disponibilizado por uma determinada empresa em que e é na área dos seguros em que o senhor atende o telefone e do outro lado atende o humano uau já estamos nesta fase e que do outro lado o senhor diz assim mas estou mesmo a falar com uma pessoa não estou a falar com a prima e ela diz a prima mas qual prima a prima 1 a prima 2 a prima 3 e é uma reflexão que eu disse de facto este anúncio faz-me mesmo pensar porque há momentos em que eu de facto se tiver uma pessoa eu posso esperar mais tempo mas eu espero pela pessoa para privilegiar seja no supermercado seja no atendimento mas eu de facto às vezes não tenho opção e ligo e não tenho este direito que é de saber se eu vou ser atendida por inteligência artificial ou por uma pessoa espero os números todos até pensar quer falar com o operador mas às vezes não chega e só tenho a possibilidade de falar com a com a inteligência artificial que é uma coisa que me aborrece solenemente mas é-me imposto a utilização de sistemas de inteligência artificial de formas que prejudicam a autonomia humana e as capacidades cognitivas para o pensamento independente e crítico em que impede os humanos de reconhecer quando os sistemas de inteligência artificial falham e como responder de forma hábil e responsável a novos casos e ocorrências imprevistas a utilização de sistemas de inteligência artificial com populações vulneráveis que podem não ser capazes de fornecer um consentimento livre informado e esclarecido incluindo crianças e pessoas com deficiência cognitiva e aqui as populações vulneráveis são de facto sempre aquelas que estão mais afetadas e eu gosto sempre de pensar na vulnerabilidade humana que foi uma das áreas que eu mais me dediquei na minha carreira académica tal como ela é apresentada na Declaração de Barcelona em que diz que a vulnerabilidade deve sempre ser protegida portanto o vulnus a ferida convoca em nós o dever ético de proteger essa vulnerabilidade contudo não basta proteger a vulnerabilidade é necessário prover um ou outro todos os elementos e recursos para que ele possa ter oportunidade de ter o seu máximo desenvolvimento humano a inteligência artificial já percebi que está a aproximar-se ao fim do meu tempo a inteligência artificial é uma tecnologia profundamente transformadora e que coloca desafios éticos quer ao nível do seu uso para o seu bom uso quer no que diz respeito à aplicação das suas ferramentas para que possam contribuir para o respeito pelas pessoas para o bem comum para a preservação de valores e a promoção de uma inovação robusta sustentada e confiável e aqui o código da lei eu passo porque de seguida vemos os princípios rapidamente as tecnologias de inteligência artificial estão incorporadas em tudo o que nós fazemos e em todas as dimensões da vida humana e os seus impactos conhecidos e desconhecidos ecoarão naquilo que é o futuro da humanidade este grupo europeu que a católica e eu estou como vice-presidente está neste momento na Europa a procurar ferramentas criar ferramentas para dizer-nos como é que nós devemos gerir os processos de avaliação os processos científicos e os processos académicos quanto ao uso das ferramentas de inteligência artificial de facto a última instância a que um homem recorre na conduta de si mesmo é o entendimento disse-nos John Locke e ele referisa aqui realmente a necessidade da racionalidade guiar as nossas ações da consciência moral daquilo que é o pensamento crítico continuar a presidir as nossas escolhas e aqui o nosso laboratório de ética digital trabalha sobre o que? como podemos garantir que as poderosas tecnologias emergentes servirão aos verdadeiros interesses humanos e promoverão o bem-estar humano tanto no nível individual quanto da sociedade naquele que é um todo e particularmente com o olhar na perseguição da paz e do bem comum o poder e o dever não é só porque nós podemos que devemos a pergunta é ética é eu posso sim eu tenho os meios técnicos científicos e humanos a pergunta é ética é eu devo? o futuro é criado por exemplo qual a natureza dos desafios da inteligência artificial é necessário procurarmos a questão fundacional poderá a tecnologia substituir o humano? será que a tecnologia pode ter ética? ou é a nossa decisão sobre o uso dessa tecnologia? a evolução a adaptação é um fenómeno do tempo que já falámos uma sociedade do automático estamos preparados para a soberania da tecnologia? para sermos substituídos pela tecnologia e otorgarmos esse poder e as nossas escolhas àquilo que é a tecnologia? queremos esta dependência? porque isto de facto é uma dependência porque o cérebro deixa de estar adaptado e passa a recreer permanentemente essas escolhas penso desculpa que a dependência tem ali um erro a obesidade digital e este termo uma obesidade digital e a intercessão digital é de facto do Gerd Leonard que foi adaptado do Gerd Leonard que ele fala exatamente há uma obesidade digital e temos que começar a falar à semelhança do que falamos na nutrição física numa nutrição digital é como é que podemos usar esta tecnologia digital para estar bem nutridos para que sejam bem acrescido e a felicidade qual o lugar da criatividade da empatia da compaixão e o lugar da ética e o momento da decisão quando é que vamos tomar essa decisão vamos continuar a adiar estas decisões quando já estamos envolvidos nós fazemos todos temos um papel a desempenhar e a sociedade deve permanentemente por marco das elites intelectuais e eu digo sempre isto porque o envolvimento público o envolvimento da sociedade é necessário nós o conhecimento existe para responder e para provocar melhor qualidade de vida às sociedades nessa medida é preciso saber o que precisa quem precisa porque o que nós imaginamos que as pessoas precisam é muito diferente da realidade daquilo que muitas vezes as pessoas precisam deixar-vos o código da Alea que foi revisto agora em 2023 e a edição portuguesa saiu agora recentemente com os princípios que foram evocados até inclusive no código de conduta a importância da fiabilidade da honestidade do respeito pelos colegas e da responsabilidade aqui é no âmbito da investigação mas os outros princípios aplicam-se de facto a todas as áreas da sociedade documentos a consultar e aqui não está mas para mim no início deste ano o dia 1 de janeiro na carta mundial do dia da paz do Papa Francisco de facto é um documento para mim matricial sobre a ética na inteligência artificial daí decorre tudo o resto e o documento é dos melhores documentos que já li e que uso permanentemente naquilo que é a reflexão ética sobre a inovação que é a palavra bonita será que podemos como o Papa Francisco diz podemos chamar inovação àquilo que nos é imposto e que não nos traz melhor qualidade de vida o que é que é de facto a inovação porque a inovação implica de facto um impacto positivo na nossa sociedade na nossa vida temos produção de documentos de inteligência artificial pelo Unesco pelo Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida temos a Comissão Europeia que produziu um grupo e também sobre a excelência e a confiança da inteligência artificial temos depois o acordo o primeiro acordo mundial sobre a ética da inteligência artificial que foi pela Unesco e aqui pela Comissão Nacional da Unesco o regulamento da inteligência artificial que foi aprovado a lei da inteligência artificial o AA Act as questões da ética aplicadas à saúde pela Organização Mundial de Saúde portanto a panóplia de documentos é enorme de facto as orientações são muitas elas são necessárias importantes mas o nosso comportamento e a forma como nós estamos compreendendo o que é que diz a ética o comportamento e de facto a ética e aqui são apenas algumas orientações gerais foram produzidas pela Universidade Católica de Louvain que ficam na transparência sobre a utilização na verificação dos resultados no respeito pelo material produzido em direitos de autor pela responsabilidade na utilização e isto já falámos e do âmbito daquele que é para o ensino a importância das questões da autoria da referenciação da responsabilidade relativamente ao uso destas ferramentas e a devida citação e reconhecimento a responsabilização e a explicabilidade em qualquer situação de uso de inteligência artificial deve ser transparente transparentemente reconhecida a sua utilização e a forma como foi utilizada como disse no início e de facto agora em Praga numa visita ao mosteiro falava-se nas pinturas do teto e dizia-se que era de facto a inteligência artificial aqui particularmente o conhecimento mas o conhecimento é uma responsabilidade e é um poder e esse poder deve ser usado para o bem comum para a promoção do bem comum da paz da solidariedade da sustentabilidade é por isso é que esse conhecimento carece de sabedoria e a sabedoria e cuja definição da sabedoria é a arte de viver bem e de facto a inteligência artificial deve ser usada com sabedoria não apenas por mero hedonismo para melhorar a nossa vida tempo e trabalho com pensamento crítico e responsabilidade ser responsável por todas as fases dos processos de investigação criar valor social e científico o impacto dos resultados do ponto de vista societal manter a mente a pergunta posso mas devo ter um ambiente organizacional que promova a ética e integridade com segurança e confiança sermos acompanhados supervisionados treino acompanhado haver reuniões de reflexão sobre aquilo que diariamente fazemos porque entramos em automatismo e precisamos de momentos de pausa exatamente para refletirmos sobre o que é que estamos a fazer a inteligência artificial apresenta um desafio antropológico levantando questões fundamentais sobre a identidade e direção futura precisamos de uma educação robusta em ética e bioética juntamente com uma abordagem verdadeiramente transdisciplinar devemos cultivar esta sabedoria a capacidade de usar o conhecimento de forma justa e nas palavras de Paulo Ricard para vivermos bem em organizações justas então a grande pergunta que deve guiar a nossa ação é que valores queremos ter no futuro da humanidade quais as virtudes a educar e a colocar em prática e termino com as palavras do Papa João Paulo II que é um corolário a tudo aquilo que eu disse a atividade política nacional e internacional vem do homem é exercida pelo homem e nunca podemos esquecer e devemos tudo fazer para aquela que seja também para o homem porque de facto a diferença entre a moral e a ética de uma forma muito simples é porque a moral é aquilo que nós fazemos quando alguém nos está a observar porque queremos estar em conformidade o desafio da ética é de facto continuar a fazer o que devo fazer mesmo quando ninguém nos está a observar muito obrigada o que devemos o que devemos